Na cidade de Santa Bárbara do Leste, um homem de 32 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. O cargo da vítima foi encontrado com diversas perfurações. Um homem de 33 anos foi preso e o Miguel vai detalhar isso pra gente aqui. Por favor, Miguel. Este caso foi na Praça Geraldo Ferreira da Silva, no centro de Santa Bárbara do Leste, bastante conhecida lá, viu? A informação, de acordo com a Polícia Militar, que foram contabilizadas, pelo menos por parte da perícia, 18 marcas de perfurações no carro. A vítima foi atingida por um disparo, foi levada para o hospital, mas está fora de perigo. São informações da PM. Ainda de acordo com o registro policial, a vítima relatou que entrava no veículo dela quando foi surpreendida por dois homens que chegaram em outro veículo e dispararam várias vezes. A informação também é que, recentemente, esta mesma pessoa atingida sofreu duas tentativas de homicídio e possui passagens por tráfico de drogas. Durante os trabalhos, um dos suspeitos foi localizado dentro de outro veículo na cidade de Simonésia. Ele foi encaminhado para a delegacia e, no entanto, os trabalhos agora estão concentrados em localizar o segundo envolvido na tentativa de homicídio no centro de Santa Bárbara do Leste. A motivação desse caso também está sendo investigada pelas autoridades. Nico? Daqui a pouco já vai ser revelada a autoria e a motivação, né, Miguel? Nossa, meu Deus, é para todo lado isso. Olha lá o carro, crivado de... Como diz o outro, crivado de bala, né? Não é bala, né? Obrigado, viu, Miguel?